Coreografado e estimulando os músculos, olha como pode ver ó, de forma coreografada. Ah, então existe uma aula dinâmica. Todas as, na verdade umas músicas aí, os mixes que eles tocam e eles trocam também? A cada 8 semanas. A cada 8 semanas, assim, a Tônus do Hop Brasil é um programa, né, utilizado, porque a gente fala assim, que a Tônus é uma academia, só que a gente usa essa nomenclatura de academia mais pra pessoa entender o nosso programa. Porque na verdade nós somos um clube de estética ativa com programas pra modelagem do corpo. E esse programa inclui o Hop Brasil, né, porque essa bota você pode até comprar, né, nos Estados Unidos, mas é livre, não é coreografado. Não é coreografado, né. E não pega todo mundo. E é muito mais animado, eu imagino que seja uma aula muito divertida, né? Super dinâmica, é uma aula altamente motivante, feliz, a pessoa sai daí altamente desestressada. Então quer dizer que é toda coreografada, 50 minutos aí? 50 minutos de aula. 50 minutos coreografados. Coreografados. Comitos que se renovam a cada 8 meses. A cada 8 semanas. A 8 semanas. A cada 8 semanas muda toda, porque assim, a mulher, tem uma estatística que a mulher, ela abusa muito rápido das coisas, né, e a Tônus, ela fez essa pesquisa e a gente muda tudo, né, a gente usa cores, né, Tem mix que é rosa com pink, pink com laranja, tem mix que é preto com laranja, então é uma aula altamente dinâmica. Deve ser uma aula, assim, prazerosa, e eu imagino que você deve se sentir, como não tem impacto, né, a bota de menor impacto do mundo, você deve ter a sensação, assim, de flutuar mesmo, né? É, e tem outra coisa, é 1,8 kg em cada perna. Nossa! 1,8 kg em cada perna, ou seja, tá trabalhando a musculatura da perna, além de fazer a drenagem linfática, define, tem a definição, e o emagrecimento rápido, porque tá acelerando o metabolismo, né, do fato de você tá pulando em cima do equipamento, acelera o metabolismo. Que legal! E define, olha, a perna da valença. É verdade, vamos mostrar aí, eu queria até pedir pra uma das meninas pra eu mostrar a bota, vamos mostrar aqui o detalhe da bota, é uma bota mesmo, pode ser você, Elane, é uma bota mesmo, né? É uma bota. Vamos mostrar aqui de lado, olha só, e essas, é tipo umas bolinhas que tem? Isso, são os arcos, né, os arcos pra não ter o impacto, as bolinhas embaixo, é antiderrapante, que é pra não ter o, né, pra não deslizar, não ter esse problema, né, de deslizamento. E tem o, que tem o efeito rebalto, né, tem o efeito de pular mesmo. E no primeiro momento, por exemplo, eu que nunca fiz, eu vou conseguir me equilibrar? Sim, com certeza. Vou conseguir? Assim, eu... Pedi só pra produção baixar um pouquinho, isso, obrigada. Eu consigo me equilibrar? Consegue. Quem nunca fez, não tem que ficar se segurando em ninguém? Não, não, a sensação quando você coloca a bota no pé é que você vai cair, a primeira impressão é isso, a sensação que você tem. Só que é uma bota que foi feita pra você não cair, nunca aconteceu da pessoa cair com ela, porque ela te segura mesmo, ela tem uma instabilidade muito boa. Eu penso até que... É mais fácil você cair de salto alto do que com essa bota. Eu até imagino que quem tem problema, por exemplo, no joelho, pode fazer, porque não tem impacto. Justamente. Essa bota... Tem alguma contraindicação, Giovana? Não tem contraindicação. É mais pra quem tem labiritismo não tratável, gravidez, também não pode. Aí, realmente não pode. E problema no joelho muito acentuado, né? Aquele problema na patelar, uma coisa mais agressiva, né? Legal. A gente até tem imagens da própria academia, na verdade, de outra unidade. Vamos colocar a produção? Olha só, é uma aula mesmo animada. A bota é padrão, então, né? É padrão. Você falou que a gente pode comprar livre, mas, realmente, não vai ter essa animação de você estar numa sala com outras pessoas, né? É muito mais animada, é coreografado e dá pra aprender a coreografia rapidinho. É muito rápida. A coreografia, assim, é bem fácil, é bem dinâmica, então, assim, eu super indico. É muito bom mesmo. Tem que fazer uma aula pra você sentir. Pra sentir. Agora, essa aula pode ser feita lá na Tônus, que tá ali na rua Rio Jutaí, no Vera Alves, né? Quero até passar, vamos disponibilizar, produção, já o site, tônusacademia.com, tá aí no seu vídeo, olha só. Telefone 3342 2024, que aí quem quiser, de repente, fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, também pode estar ligando pra lá, Giovana. Pode ligar lá pra gente, marca uma aula experimental, porque, assim, a gente sempre pede pra Prospect, que são as futuras sócias, né? Fazer uma degustação dos nossos serviços, né? Liga, marca uma aula experimental, você tem direito à sua aula experimental, vê se você realmente gosta, porque eu tenho certeza, é muito difícil a pessoa não gostar da aula, aí sim pode fazer a matrícula e ser a nossa sócia. E deve ser divertido mesmo, e olha, pras mulheres aí, né, o fato de você, em 50 minutos, ter mais ou menos o efeito de 15 sessões de drenagem linfática, isso aí já deixa todo mundo colhinho aqui brilhando mesmo, né? Verdade, Viva, eu te falo como experiência própria de sócia, porque antes de ser franqueada da Tônus e comprar a franquia... Você era aluna, né? Eu era aluna, então, assim... Lá em Boa Vista, porque Manaus agora tem por causa de você, mas é Boa Vista. A gente comprou aqui pra cá, então, assim, antes disso, eu saia da aula, né, da... Eu saio da aula, assim, e a minha aliança cai, porque eu tenho muita retenção de líquido, e essa bota pra mim foi tudo, foi uma realização de sonho, pra quem tem retenção de líquido, pra quem tem celulite, né, fazer essa atividade é uma maravilha, e eu falo, assim, com toda certeza. Se eu perguntar da produção, dá tempo da gente mostrar mais um pouquinho das meninas, produção? Vamos colocar, então? Vamos lá? Mostrar mais um pouquinho da aula? Cansar um pouquinho mais vocês? Vai lá. Cansar um pouquinho mais vocês? Legal, muito legal. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, meninas. Giovana, quero agradecer a tua presença também. Obrigada, sucesso com a Tônus aqui em Manaus, viu? Obrigada. Sucesso mesmo, valeu. Obrigada pelas dicas aí com o Hopi. Todo mundo aqui deve estar apaixonado. É Hopi, né? Hopi Brasil. Tá, obrigada. Olha, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Quando eu voltar é pra conversar com os músicos da Bandidona, viu? A gente volta em um minuto e vai pro intervalo no melhor estilo, com música. E aí Me left no time to regret And kept this way The same old safe back Me and my head high And my tears dry Get on without my guide And you went back to what you know So far removed From all that we went through And I threw at a troubled track My odds are stacked And then we went back to black He only said goodbye We worked out a hundred times De volta e nesse último bloco eu converso com essa banda que embala a nossa quinta-feira, uma banda que resolveu apostar em ritmos como o blues, o rock'n'roll. O nome é legal. É uma espécie de trocadilho. Bandidona. Isso mesmo. Guilherme Franco, tudo bom? Prazer em recebê-los. Tá faltando gente, né? Isso. Não estão completos. Só eu, Franco, tem mais dois integrantes. E esse trocadilho, Bandidona, tem alguma relação com a nossa percussionista, baterista? Exato. A gente tem uma baterista, uma coisa meio inusitada aí. Diferente, né? Difícil ver uma banda com uma baterista mulher. É, a gente diz que ela completa o quadro. Muito homem junto nunca dá muito certo. São quatro integrantes. Isso. Quatro integrantes, né? E aí vocês resolveram se unir tem pouco tempo, tem dois anos só, né? Isso. Vocês fazem outras coisas, mas gostavam de música e aí resolveram se unir. Como é que foi esse encontro? Eu vim pra Manaus. Mas deixa eu só falar, vocês... O Franco é pai, Guilherme e filho, né? Exatamente. Pai e filho aqui. Mas como é que foi o encontro, a decisão? Vamos montar uma banda. Quando eu cheguei de São Paulo, em Manaus, há dois anos, o Franco já conhecia os integrantes da banda. E se conheceram através da música, no Jack and Blues, que hoje é a nossa casa, onde a gente toca toda sexta. E foi um encontro muito feliz, porque não só pessoalmente, como musicalmente, a gente se identificou muito. Então, e na banda isso é muito importante. Além de ter uma afinidade musical, a afinidade pessoal é importante. A banda tem, por exemplo, em comum a paixão, de repente, o gosto por algumas bandas? Sem dúvida, sem dúvida. Vocês têm muito isso em comum? Sem dúvida, sem dúvida. E aí vocês escolheram um repertório que... Vamos falar um pouquinho desse repertório. Quem vai aos shows de vocês, o que que ouve bastante? São três gerações de músicos, né? O meu pai é da década de 60. O Aldo também pega... O Aldo, que é o baixista, que não está aqui hoje, ele pega a década de 70, 80. E eu tenho uma cultura musical um pouco mais recente. Isso é legal, hein? A gente trabalha desde os clássicos como Elvis, como Ray Charles, até em Winehouse, passando por Elvis, Beatles, Nirvana. Na verdade, a gente busca fazer um repertório com músicas de impacto, porque eu acho que o espetáculo, ele se baseia na sensação, no sentimento, né? Eu acho que essa é a ideia. É proporcionar momentos de alegria, de curtição. Eu sei que o Franco é tímido, mas ele vai falar rapidinho. Eu só queria saber, como é que essa coisa está tocando com o filho e tal? É uma forma até que, acho que talvez de união mais, deixa vocês mais próximos, assim? Ou tem isso? É um privilégio ímpar, como se fala, né? Não tem, eu sou um super privilegiado, sabe? De poder ter esse prazer enorme de estar tocando com o meu filho. Ele começou... Quando eu comecei lá atrás, com 11 anos, ele começou também com 11 anos. Meu pai me ensinou, eu ensinei a ele, eu superei o meu mestre, ele me superou. Foi perpetuando, né? Olha, é uma coisa maravilhosa. Ele é modesto, ele é modesto. Ele disse que não. Ele é modesto. Não, é modesto. Agora, vamos divulgar a agenda de vocês. Vocês estão todas às sextas no Jack & Blues, né? Isso. Mas vocês têm aí uma programação especial, por dia primeiro? Perfeito. Vamos divulgar. A gente queria convidar... É aquela câmera ali? Qual é a câmera? Isso, a câmera 1. É, dia primeiro de dezembro, no Jack & Blues, que é na Avenida Nova Palma, lá no Vieira Alves. É uma travessa da Pará. A gente vai trazer um grande amigo nosso de São Paulo, o Big Chico. Ele é um gaitista fenomenal. Já fez tudo nos Estados Unidos, tocou com o B.B. King. É um cara que domina o instrumento e é incrível, assim. Não só porque a gente está trazendo ele, mas porque... Dia primeiro, né? Exato, primeiro de dezembro. Legal. E quem quiser mais informações, olha só, tem um Facebook do Bandidona. Olha só, vamos disponibilizar a produção facebook.com barra Bandidona, né? Isso. Bandidona. E o telefone 911-104350, é o telefone de contato. Eu quero encerrar com vocês, agradecer a presença de vocês, valeu mesmo. E já esperar a volta, o retorno com todo mundo. Pode ser? Sem dúvida, vai ser um prazer. Tá, olha, o mês de revista dessa quinta-feira termina aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã, sempre ao meio de imponto. Eu espero você, dá tempo de curtir mais o som do Bandidona. Tchau. Quando eu pedi para Georgia, Georgia, a música de você. Georgia, Georgia, no peace. I find just old sweet time, Georgia, oh my mind. Come on. Come on. Tchau, tchau.